Caralho, viado. Onde sou o que é esse, galera? Presenteador, obrigado pelo 5. Sub, meu bebê. Ai, caralho. Presentei eu de porra. Perdão. Nuno, obrigado pelos 3 mais 1 mais 1 infinitamente. Vai tudo com infinitamente. Tchau, infinitamente. Obrigado, perdão. Obrigado, Nuno Merendi. Obrigado pelos 3 mais 1 mais 1 infinitamente. Sub. Te amo. Peita na minha boca e chama de cadela. Deus, vem lá, meu pausão. Ai, me chama de Miqueias, vai. Me chama de desgraça, mano. Ah, boa. Caralho, meu cerebelo ficou top. Valeu, bebê. Tchau, depois eu te chupo. Valeu, curioso. Valeu, tchau. Caralho, agora deu uma brisa aqui na cabeça, hein, percal. Agora eu fiquei chapado. É nessa, só me morrer já, porra. Caralho. Já consegui ele, já. Aqui eu ia meter pra algum morro, ó. Porra, eu vou lá atrás daquele vermelho, irmão. Eu vou meter o louco daqueles caras. Tá ligado, meu, meu, meu. Eu vou meter o louco daqueles caras. Melho, meu. Fit, da, f장. 15 subscríb. Dê presente. Obrigado, mano. um abraço na sua perna, um abraço na sua bolsa, oh, na sua pines, obrigado cara, Deus te abençoe, você e a sua família, obrigado Oi? Dá uma chupada aí então, pra nós ver, claro, você quer que eu chupa? Põe a cabeça pra fora do vidro aí, ó aqui ó, dá uma chupada, eita caralho, igual que você fez com o Red lá na música que nós produziu, né? Será que o senhor está falando, meu parceiro no pessoal? Você parou, você parou? Scraaaass! Ceta do satanás! Quem quer o cara? Fala comigo, cain! Ô, eu já te liguei rapidinho, só resolver um BO aqui, rapidão eu já te ligo. Beijo, Tião. Quem que é, bebê? É um tal de Paulinho, parece que ele vai voltar, ele falou que ia matar mais mecânico aí. Paulinho? Quem que é Paulinho? Não sei. O amigo dele chamou ele assim. É da família Pim? Sei lá. Né, o Paulinho Pim? Caralho, isso foi boa. Pode olhar pra mim aí, deixa eu tirar aqui meu saco de cima. Caralho, nossa, é gostoso mesmo, hein, filha da puta. Ai, filha da puta. Rapaz, quase que tu amassou meu negócio. Ah, só as bolinhas, beijo, te amo. Beijo, te amo também, Vicky. Rapaz, é não, é que eu tô amanhã, não. Fala quando você quer amanhã. A não ser que eu pago amanhã também, né? Aí eu pago amanhã, não comprei pra mim, aí eu vou ter mais dinheiro. Fala quanto você precisa. Pelo amor de Deus. Ah, rapaz, não sei. Falar a verdade pro senhor, umas duzentas de cada já tá bom. Duzentas de cada? De sub mesmo, não. Pistola e sub, duzentas de pistola e duzentas... É cem, cinquenta, é dado mesmo, você pode até ter aí que eu vou querer. Caralho. Sabia, não? Olha o Aziz. Cuidado com esse fai de narquilho. Ô, vagabundo. Cuidado com isso aí. Caralho, meu Deus. Ela vai ficar... Não, ela vai ficar... Ela não vai tacar. Pela mão de Deus. Ela caiu nele. Ah, ela bugou, bugou. Bugou. Ai, meu Deus, corre. Dá uma cheirada aqui, então. Ah, se eu for dar uma cheirada, eu vou dar uma limpa. Você que tá aí com o pichinho de polenguinho aí, ô. E aí, mano? Fábrica de polenguinho. Então, você não gosta de queijo natural? Opa, graças a Deus, caralho. Nojo, velho. Pera aí. Ivo, entra no meio. Um minuto. Mandar pra você aqui pra eu pegar aqui. Pera, eu vou mandar aqui pro fai. Pera, eu vou mandar aqui pro fai. Pera, eu vou mandar. Pera, eu vou mandar. Vou mandar aqui pra ficar olhando pra tacar. Vai, vai. Abre, abre. Abre, abre. Vai me masturbar pra você. Abre. Sim. Não era pra falar em live, hein? Como quer orar? I have script of lives. Não! 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 Doutora! Oi, fala comigo. Tudo bem? Tá tudo bem, pai. É um fanho. Fala comigo. Cláudio Osvalda! É, ela falou pra eu vir aqui falar com você ou não? Isso, eu queria te conhecer. É complicado. Tu tá ligado, truta? Fala comigo. Caralho, que gato, irmão. Aí, desculpa. Deixa eu ficar pra cá. Formal, formal na correria. Menina, ela é linda, c***alho. Porra, nem me fala, hein? Bem que a Clary falou, aquela vagabunda. Tá ligado? Então quer dizer que a doutora mama o médico? Não, não. Mama não? Não, não. Ah, então tá bom. I'm here, yeah! Hey, come on! Bom, 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 bom! Eu só canto, menina! Yeah, man! Yeah, um... Yeah! 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 Que isso? Isso cansa pra caralho. Yeah, man! E deixa eu te falar, bro! Can you hear me? Yeah! What's your name, bro? Então quer dizer que você não vai compartilhar o vídeo, então... Então você vai pular o AD e não vai compartilhar. É o seguinte, irmão. Clica no sino, se inscreve no canal, compartilha... E não esquece de dar um like, principalmente, ativa o sino, irmão, que o YouTube não tá notificado do deficiente, entendeu? É o... Pra mim, pelo amor de Deus, gravar um vídeo pra mim, pelo amor de Jesus, velho. Sexta-feira, dileira dando o cu, nós tá como? Mamando. É, pô! Fala pra ele mandar um áudio pra mim, pelo amor de Jesus. Já inaugurou essa sorveteria? Então, tá perto, hein? Falta uns sete meses ainda, rapidão, mas já... Brim! É nada, tá? Eu acho que logo, logo já ajeita. Eita, pô! Já tá, já tá tudo pronto, mano. Só falta colocar no bigode e estralar. Que isso, o Trento? O Trento é do Treno. Pega no meu que diz você tá lendo. Pô, eu tô lento com o Mitu dando uma charré escutando o CD do Belo ao Vento. Que isso, Belo ao Vento? É muito feio. Pega na minha que eu te dou no meu burquê. O burquê com o Mitu em cima de um burquê e depois eu peguei, meti no meu pau no teu cu, dei o mortal pra trás e te dei um beijo na boca. Que ri? Ai, cê ganha até como. Beijou na boca ou valeu? Tomado seu cu, porra. Bora lá pegar a galera lá? O carro do Labão virou, então o da... Ai, no meu cu! Ai, quebrei minha unha. Ó, onde eu marquei aí, Toné? Aí ferrou, Globo, beleza? Não, aí? Aí, pronto. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, Toné, me ajuda. Vambora, vambora, vambora. Vai indo, vai embora, vai embora, vai embora. Vai rolando, vai rolando. Meu Deus. Opa. Vambora, velho. Vai embora, vai embora. O leão! Ih, cadê minha bola? Vai acabar a tírica, pega no teixeira. Vai acabar a tírica, pega no teixeira. Ele foi direto no viado. Ele foi direto no teixeira. Vambora, vem lá, vem lá. Vambora lá, vem lá, vem lá. Porra é essa? Porra. Ela apareceu já? Ainda não aparecendo não. Quem é a Thais Carla? Jack. Jack. Que porra é essa já? Aqui não apareceu não. Aqui não apareceu não. que diabos Jack Jack não aparece não para mim não é o Jack estrapado viu fica aí desgrava de o que é tomar no cura e pensa nessa 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 e oi ai ai meu barriga eu gostei da música carai foi sem querer via puta que pariu o carro não pregou esqueci que esse carro meu deus e os caras xingando agora que eu vi matou os caras tudo mano